Que futuro o Brasil pode ter quando alunos analfabetos funcionais se formarem nas universidades? Eu não gosto nem de pensar nesse futuro. Ele parece ser tão sombrio, numa época em que todos os países do mundo estão se industrializando, estão tentando agregar valor ao que eles produzem, não ficar apenas como exportadores de commodities. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Como que nós vamos conseguir industrializar, melhorar na nossa tecnologia, em vários aspectos da estrutura do nosso país, se essa geração que está se formando mal consegue ler um manual de um celular? É preocupante. Então, você me pergunta que futuro a gente vai ter. Olha, eu vou te falar o seguinte, está chegando aí uma tsunami. Para mim, é o maior estrago dos governos anteriores. Porque, olha, a economia, segurança, isso é uma coisa que se resolve relativamente rápido. Você viu que, em um ano, a gente diminuiu em 20%, a economia já começou a fazer a curva ascendente. Agora, o que vai chegar agora, Camila, e quem estiver assistindo essa entrevista, eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. O que vai chegar agora é a geração que passou, desde a infância até a adolescência, em governos PT, durante a educação. São 20 anos, mais ou menos. Então, está chegando agora, no mercado de trabalho, aqueles alunos que nasceram quando o Lula virou presidente, jogou o Haddad no Ministério da Educação. Primeira coisa que ele fez, um dos motivos, inclusive, de a gente estar nessa situação catastrófica, é um cara que ficou no Ministério da Educação vários anos, que é o Haddad, e quis implementar o KitKate. Esse coitado, porque a melhor palavra é isso, ele não tem a menor capacidade de agregar valor. Que emprego ele vai ter? Quem vai contratá-lo? Uma pessoa analfabeta funcional, normalmente completamente ideologizada, cheia de ódio no coração, já vai chegar na empresa odiando o empregador, não vai ter emprego. Aí que o PT... E aí esse é o plano. A coisa que o PT fez, que foi de maestro, foi uma maestria, foi extremamente bem executada, foi o que eles fizeram com a educação. Não foi um erro. O PT não errou na educação, eles não foram incompetentes na educação, eles fizeram exatamente o que eles queriam. Eles queriam fazer uma geração de pessoas incapacitadas intelectualmente que fossem depender do Estado e facilmente doutrinadas. E agora vai chegar essa tsunami. Eu estou falando de milhões de pessoas que vão chegar agora com idade para votar, com idade para arrumar um emprego, para formar uma família, incapazes e vão depender do Estado. Então esse é o futuro que a gente tem. Não é um futuro muito legal.